O Massacre da Praça da Paz Celestial Com a morte de Mao Tse-Tung a partir de 1976, os dirigentes do Partido Comunista Chinês passaram a estimular a modernização do país, promovendo um processo de abertura econômica para o mundo. Essa abertura se realizou somente no âmbito econômico, pois politicamente tudo permanecia como estava, imutável. As manifestações populares continuavam a ser reprimidas com muita brutalidade, truculência e violência. E temos o exemplo aí, em 89, em Pequim, na Praça de Tianmen, da Praça da Paz Celestial, o Massacre promovido pelo governo, frente a uma manifestação que reivindicava especialmente a democracia e lutava contra as mazelas do Partido Comunista Chinês. Esse acontecimento aí levou à morte de mais de 1.500 pessoas, um movimento truculento. A gente percebe aí nas imagens do rapaz, registrado aí pelo fotógrafo Jeff Widener, da Associated Press, que além de ganhar aí os principais jornais do mundo, tornou-se o símbolo do Massacre de 4 de Junho de 1989. O rebelde desconhecido, o homem dos tanques, foi eleito pela revista Time como uma das pessoas mais influentes do século XX. Tudo, a seu respeito, até hoje são desconhecidos. O Massacre aí de Tianmen, em 89, ou o Massacre da Praça da Paz Celestial, consistiu na repressão do governo da República Popular da China, as manifestações populares pacíficas ocorridas em Pequim, empregando aí extremamente o uso da força militar chinesa. Um grande número de civis foram exterminados pelo governo. O Ocidente soube que os manifestantes pacificamente reivindicavam, especialmente democracia. E, logicamente, o controle da inflação galopante, o fim da corrupção política, o fim do nepotismo econômico, igualdade, liberdade de expressão, e tantas outras reivindicações. Lembrando que 4 de junho foi o ápice da repressão violenta do Estado frente aos manifestantes.